E o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, mantém suspensas todas as atividades em espaços comuns de condomínios residenciais. Sememão Aude tem as informações, vamos ver. O novo decreto da prefeitura mantém a suspensão de salões de jogos, playgrounds, piscinas, quiosques e salões de festas dos condomínios. Só que segundo o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso, não é bem assim. Cada condomínio, em comum acordo com os proprietários dos imóveis, através de uma assembleia, pode definir essas restrições. Penso eu que quem tem que fazer essa limitação de uso é uma assembleia condominial. Então o síndico de posse desse decreto tem que se convocar uma assembleia de condôminos, passar então essa norma desse decreto municipal para as normas condominiais, ou seja, para o seu regimento interno, para que o síndico tenha autonomia de cobrar dos seus condôminos no âmbito do condomínio. Este condomínio, que funciona aqui na Avenida Beira Rio, em Cuiabá, conta com 300 apartamentos. São pelo menos 4 mil moradores. E aqui a área comum estava fechada desde março deste ano, quando a pandemia começou. Só que agora, com o decreto municipal, tudo está sendo reaberto. Só que pouco a pouco. As áreas comuns estão fechadas desde o primeiro decreto lá em março, né? Pensando em cuidar da saúde pública, que é o mais importante para nós aqui e das famílias que aqui dentro reside. E aí, com esse decreto que saiu agora, do final de semana, nós decidimos reabrir parcialmente, né? Cumprindo com as orientações. Abrimos a academia, abrimos o campo de futebol. Somente para moradores também delimitamos a quantidade que podem estar frequentando a academia, por família, por quantidade de pessoas, para que não haja aglomeração. A síndica explica que aqui nem foi preciso fazer assembleia para definir as regras. Até porque a preocupação com a aglomeração. Por aqui, a definição foi feita de forma simples. Nós não podíamos fazer aglomeração, né? Então, nós usamos o nosso regimento interno e convenção, que nos ampara, a lei também, juntamente com os decretos dos nossos governadores e do prefeito. Os moradores entenderam bem isso? Graças a Deus. Eu tive uma boa colaboração aqui dentro. Esse advogado explica que há casos em que a prefeitura pode intervir dentro de um condomínio, mesmo as regras sendo definidas em assembleia. Se alguém denunciar, por exemplo, que determinado condomínio não está seguindo a regra do decreto, né? Por exemplo, todos estão usando concomitantemente a piscina ou está tendo aglomeração de pessoas, e isso pode, sim, denunciado ao agente público municipal, o qual, obviamente, irá cobrar com rigor o cumprimento das normas do decreto. Ah, e ainda é importante ressaltar que quem desrespeitar as regras pode ser penalizado. Há uma previsão de multa e isso pode ser previsto também, pode ocorrer a incidência disso aí. Música 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 Música